Oi pessoal, estou de volta com o canal Comido do Nenê e por nosso primeiro episódio de 2017 nós vamos apresentar uma receita gourmet. Nós faremos uma receita tradicional, uma geleia de morangos com champanhe. É uma receita bem diferente, ela é uma receita fantástica e eu vou compartilhar essa receita com vocês. Prestem atenção na apresentação dos ingredientes, eu estou indo para a minha cozinha onde eu vou apresentar passo a passo essa receita. Aguardo você na minha cozinha e até já pessoal. Tchau! E a nossa receita de hoje está imperdível. Vamos apresentar todos os ingredientes que irá nela e em seguida começaremos a fazê-lo. A receita completa se encontra na descrição do vídeo. Para começarmos a receita vamos cortar os morangos em pequenos pedaços, levar à panela e deixar aquecer. Depois de levantar fervura, vamos colocar 200 gramas de açúcar orgânico. Vamos mexer bem. E vamos dar uma pausa de 10 minutos. Vamos pôr pectina. Ela vai ficar durante 20 a 25 minutos apurando na nossa geleia. E aqui tem 500 ml de pectina natural de maçã. E vamos deixar apurar bem esta geleia em fogo médio. E a pectina que vai dar o gelificar na nossa geleia, sem precisar de colocar muito açúcar. Após a fervura, vamos começar a tirar a borra que vai surgindo em cima da nossa geleia. Ela deixa turva e não fica legal. Depois de 25 minutos, a nossa geleia já está bem encorpada. Vamos colocar a champanhe. Nós vamos colocar aproximadamente 150 ml de champanhe. É legal que você coloque uma champanhe de uma qualidade muito boa e que seja original. E logo em seguida, vamos colocar o limão e uma pitada de sal. O sal vai realçar o sabor dos elementos que estão na nossa geleia. E ao mesmo tempo, ele vai entrar como um conservante. Vamos sempre lembrar que tem que sempre tirar as borras que vão surgindo em cima da geleia. Depois de colocarmos a champanhe na geleia, nós vamos deixar em fogo baixo por mais 30 minutos. Após este período, nós vamos fazer um teste colocando num prato gelado. A geleia tem que ficar assim. Ela não pode escorrer e também não pode ficar muito rígido no prato. A nossa geleia já está pronta. Ela ficou perfeita. E este foi o menu de hoje. Uma geleia de champanhe com morangos. Uma receita tradicional. Ela ficou fantástica. Uma geleia muito deliciosa que você pode fazer na sua casa. E a durabilidade dela é de 20 dias na geladeira. Espero que vocês tenham gostado muito da receita de hoje. E não percam o nosso próximo episódio que será manchoba recheada com molho de laranja. Espero vocês na minha cozinha. E para a mesa de hoje, nós usamos um jogo americano e acessórios da Blouse Maison. Tchau pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.